Aqui não tem ninguém, tudo é diferente Areia no céu, o árvore pisar, eu sou aquela nuvem Que se espalha pelo azul, só pra ver o tamanho do mar O sol já se esfriou, a lua é ardente Tá queimando os corações da gente Meus olhos que ouvem, meus ouvidos que veem O vento embala, as ondas que varrem As flores do lugar, pra dentro da alma No quadro de sonho, quem a voz vai cantar? Diversos fragmentos pelo ar Como nuvens vão estar Flutuando sobre o luar Aqui não tem ninguém Tudo é diferente Areia no céu, o árvore pisar, eu sou aquela nuvem Que se espalha pelo azul, só pra ver o tamanho do mar Diversos fragmentos pelo ar Diversos fragmentos pelo ar Diversos fragmentos pelo ar Obrigado.